E com o passar do tempo, essas formalidades foram deixando de existir, foram se aperfeiçoando. Exemplo, antigamente você não via um apresentador de um telejornal sair de trás da bancada. Tudo, né? Os publicitários ganharam muito dinheiro, os criativos ganhavam muito dinheiro, se trabalhava muito, mas era um trabalho, como eu posso falar, mais noturno, era um trabalho com alguma diversão. Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Lucro Certo. Lembrando que toda terça-feira, às 17h45, nós estamos aqui no YouTube, trazendo sempre pra você um conteúdo de empreendedores, pessoas que vivem na pele o ato de empreender nesse nosso país, né? E que sabem, de fato, quais são os grandes desafios na hora que resolvem tirar um negócio do sonho, do papel ou da mente, e acabam tendo grandes surpresas positivas e negativas ao longo desse caminho. Na verdade, essa é a vida do empreendedor. Efeitos positivos, efeitos negativos, e essas coisas vão acontecendo muitas vezes sem a gente conseguir prever ou ter a capacidade de se antecipar a isso. E todas as pessoas que a gente traz aqui é com esse objetivo, que elas possam contar a sua história de empreendedorismo. Como foi, como é, quais foram os desafios e quais são os desafios nos dias de hoje. Lembrando que nós estamos presentes em todas as plataformas de áudio também. Então, se inscreva aí no nosso canal, curte, já deixa o teu like aqui nesse vídeo. Se você não gostar no final, você volta aí e tira o teu like, tá? Mas já deixa o teu like. Lembrando também que o podcast Lucro Certo é um oferecimento da V4 Company, a maior assessoria de marketing do Brasil. E a V4 está oferecendo para toda a audiência do podcast Lucro Certo um raio-x digital do teu negócio. Então, você está vendo aqui na tela agora um QR Code que aparece, aponta a câmera do teu celular aí e abre essa página da V4. Ou se você não consegue fazer isso agora com o celular, abaixo desse vídeo você vai encontrar um link de acesso para uma página da V4. Preenche lá todas as informações que eles pedem na página e a V4 vai disponibilizar um especialista para fazer um raio-x do teu negócio. Mostrar quais são as vulnerabilidades de repente e quais são os pontos aí que você pode utilizar para alavancar o teu negócio. Corre, faz isso antes que a tua concorrência faça. E esse cara que nós vamos trazer aqui, ele tem 30 anos na área de comunicação. Então, com certeza, a gente vai ter bastante aprendizado com ele aqui, especificamente falando de comunicação, grandes marcas e tudo que envolve esse meio da comunicação empresarial de uma certa forma. Fábio, é um prazer recebê-lo aqui no podcast. Obrigado. Quem é o Fábio para a nossa audiência, Fábio? Acho que o empreendedor nato. Eu nasci assim, né? Nasci empreendedor. E comecei a minha história no segmento de comunicação. Hoje eu já estou em outros segmentos também. Vou falar um pouquinho disso. Mas, basicamente, são agora 31 anos de comunicação com uma estrutura de mais de 200 profissionais. Já figurei entre as 20, 30 maiores empresas de comunicação do país. Agora, um pouquinho entre as 50, talvez. É isso. Esse sou eu. Lutador, né? Se não é lutador, não está no rol dos empreendedores. O empreendedor faz parte, né? Quase que sinônimo. Quando você fala empreendedor nato, pelo jeito serial também. Porque tem outros negócios aí na Rádio Áudio Comunicação. Como é que você foi para a área de comunicação há 31 anos? Ah, eu lembro que primeiro eu quis ser bombeiro e depois eu quis ser dono de agência. Mas continuou apagando incêndio? Ah, continuou apagando muito incêndio. Exatamente isso. Continua, mas eu lembro nitidamente da minha infância de eu querer ser bombeiro. E logo depois a comunicação já veio para mim. Acho que é uma coisa meio de destino mesmo. Eu comecei numa garagem que o meu avô estava terminando a carreira de engenharia dele, que é um dos meus grandes ídolos. E ele me emprestou a garagem dele para eu começar o meu negócio. E aí eu comecei meu negócio no primeiro ano de faculdade. Primeiro para o segundo ano. E aí depois eu ainda fui para uma empresa, como incubando uma empresa de comunicação. Depois eu voltei e aí a agência mesmo andou. Então acho que foi desde a garagem do meu avô até a minha primeira sede. Eu já tenho a sétima sede. Eu fui mudando e crescendo. E agora eu já tenho uma sede que já tem outros negócios no mesmo lugar. É engraçado, mas esse é o caminho que eu fiz. Ô Fabio, eu sempre tenho curiosidade nessa área da comunicação. É o seguinte, eu vejo isso e eu gostaria que você me corrigisse ou que você trouxesse a sua opinião com relação a isso. A comunicação há alguns anos, principalmente a comunicação da televisão, a comunicação para a revista, a comunicação de uma grande corporação, coisa de uma certa forma, ela tinha uma série de padrões. Não que hoje não tenha. Ela tinha uma série de padrões, ela tinha uma série de... Eu acho que padrão não é a melhor palavra. Ela tinha uma série de formalidades. E com o passar do tempo, essas formalidades foram deixando de existir, foram se aperfeiçoando. Exemplo, antigamente você não via um apresentador de um telejornal sair de trás da bancada. Era tudo ali na bancada. Mal mostrava-se a bancada. E a gente vê que a comunicação vem evoluindo nesse sentido. Eu imagino que é um baita de um desafio para a agência também ir se adaptando a todo esse contexto, essa necessidade de mercado. O que você observa que mais mudou de 30 anos para cá? Bom, vamos lá que aqui tem, acho que, três pontos importantes. Primeiro, eu acho que a comunicação da década de 80, 70 era uma comunicação de genialidades e de regras infringidas. Então, todo mundo, de alguma forma, consumia álcool até a madrugada. Sinônimo de criatividade era sinônimo de, de alguma forma, estar com alguma coisa na cabeça. E também tinha um mercado onde uma coisa era pouco organizada, você criava para poucos veículos. Na época só tinha a televisão começando, algumas revistas de jornais, rádios. Mas, então, eu acho que na década de 70 e 80, a propaganda viveu, talvez, os seus anos dourados, na minha opinião. Que é aquela que tem... Principalmente em termos de valorização? Em tudo, né? Os publicitários ganharam muito dinheiro, os criativos ganhavam muito dinheiro, se trabalhava muito, mas era um trabalho, como eu posso falar, mais noturno, era um trabalho com alguma diversão, era um trabalho onde você poderia criar tomando um uísque, né? Nessa época, e você tem uma série aí da Netflix que fala bastante disso e tudo mais. Na década de 90 e 2000, foi a década onde se popularizou a comunicação, então, vamos dizer, foi a década que eu comecei, eu comecei em 93, se eu não me engano, onde você não tinha tanto dinheiro mais como tinha antes, mas a barreira de entrada da propaganda era muito baixa, continua baixa hoje, então, você tem uma tonelada de novos empreendedores entrando no mercado. E aí, vamos dizer, a remuneração reduz, né? E a jovialidade ou a juventude começam a impactar para essa quebra que você está falando mesmo, né? Então, eu sou mais jovem, eu estou trazendo a quebra do povo da década de 70, 80. Quebra do padrão, né? Do padrão, e aí vem todos os grandes publicitários, né? Washington Oliveto, Nizanguanais, todos esses caras que ainda surfaram até os anos 2000, mas nos anos 2000, praticamente, não existe mais ninguém, né? Nessa 2000, 2005, 2007, 2010, alguma coisa assim. Então, eu não sei exatamente nas épocas, mas a gente veio numa geração que quebrou esses paradigmas e trouxe, talvez, a questão da noção do negócio para dentro da propaganda, né? Então, como eu, como empresário, outros também trouxeram. E aí, eu acho que começou a se quebrar essas coisas, porque os merchandising, as coisas todas, começaram a ser mais valorizadas, porque eles faziam vender mais, né? Então, até eu estou olhando aqui o lucro certo, isso acontecia muito, né? Então, eu fazia o merchandising, meu caixa girava no mesmo dia, e eu vendia e assim por diante, e aí virou aquela coisa... Retroalimentava o processo. Facas Guinso, Cogumelos do Sol, e qualquer um desses caras que não tinham criatividade nenhuma, mas tinham uma eficiência de compra de mídia muito forte. E aí, junta-se isso, a juventude vindo com essa quebra de padrões e uma coisa menos criativa e mais planejada, né? Aí, esta década foi montada por isso. Coisas mais inteligentes, mais estruturadas, talvez não com a genialidade criativa de antes, porque a genialidade começou a, na verdade, se espalhar, ela começou a ficar um pouco mais comum, mas com genialidade criativa. E aí a gente vem para a nossa década de agora, que é uma década, sei lá, uma bidécada, né? Sei lá como falar isso, mas são 20 anos aí de 2000 a 2020 que eu lembro mais ou menos dela dividida em duas partes, de 2000 a 2010 e 2010 para frente, com o advento da internet e da mudança dos veículos de comunicação. Então... Muda-se os formatos também, de uma certa forma. É, muda-se os formatos, mas é interessante, porque eu vivo isso até hoje, que é uma propaganda que vive de tendências. Então, assim, em 2012, quem colocava todo o dinheiro na internet estava fazendo um erro grande online. Em 2022, dependendo do segmento da empresa, não é mais um erro. É a melhor estratégia. É a melhor estratégia, mas dependendo muito do segmento, porque erra quem imagina que a televisão é um veículo ruim hoje para veicular. Erra quem imagina que um rádio no interior é um veículo ruim para se veicular, ou um outdoor em algum lugar. Erra-se muito. E esse é um primeiro padrão. Ah, a propaganda em veículos tradicionais não existe mais? Mentira. A propaganda é só online? Claro que não. A gente tem um equilíbrio. Nesse momento, é o momento do equilíbrio. E eu, como empresário, venho trazendo isso. Eu tive que aprender, vamos dizer, quando eu quebrei os paradigmas da década de 70, 80, início da década de 90, eu precisava quebrar um paradigma ligado à juventude, a negócio, a uma criatividade que vendesse mais, que é o meu negócio. Eu junto criatividade com venda. Então, eu tenho vários resultados bastante interessantes. Mas, agora, você tem uma propaganda mais da engenharia, dos dados, da técnica. Era aí que eu queria chegar, Fábio. Quando você olha a década de 70, 80, 90, a gente pode dizer que naquele era o momento da propaganda, vamos dizer assim, onde os criadores, os grandes personagens de tudo isso tinham um viés mais artístico, sem uma preocupação necessariamente financeira, mas essa financeira acontecia meio como premiação da genialidade desses caras. Então, esses caras conseguiam ter isso. E passado ali para os anos 2000, 2000 começaram a dizer o seguinte, tá bom, agora me mostra o ROI. Exato. Tem uma discussão de ROI de 2000 para cá que não tinha lá para trás? O retorno sobre o investimento de fato? Tem. Só que vamos lembrar que, como tudo, a novidade da década de 70, 80, início de 90 da televisão, com a evolução que a televisão teve do branco e preto, até o colorido, até você fazer grandes produções, até o merchandise na novela da Globo, das 20 horas, foi uma evolução também de 20 anos, muito rápida, se a gente for pensar. Não dá para a gente pensar só na evolução do online. A gente tem que entender como foi aquele momento. Então, primeiro, a evolução da audiência trazia o resultado. Então, assim, eu lembro, no começo da minha carreira, não tinha pesquisa para saber se o filme era bom, se ele falava direito com o público. O publicitário, na época dos grandes nomes da propaganda, falava assim, isso aqui é bom para caceta, você tem que acreditar, e deu. E aí eles eram deuses mesmo, eu lembro que todos os publicitários eram entrevistados pelo Jô Soares, todo mundo, eram estrelas mesmo, estrelas muito bem remuneradas. Eram artistas. Eram artistas. Na década seguinte, você tem um cara que eu acho que é um cara muito forte, que já esteve no hotel e eu conversei com ele bastante sobre isso, que é o Justus, que é um cara já da transição. O Justus já é um cara mais de negócios. Mas nessa década aqui, não tinha ninguém de negócios. Tanto é que muita gente nem olha para o Justus como um cara de propaganda. Olham para ele como empresário. E ele já parou há oito anos. Então a gente tem que entender também os tempos, porque a gente perde um pouquinho dessa noção. Então, voltando aqui no assunto do antes, vamos dizer, das três partes da propaganda, que é 70, 80, 90, 2 mil, e 2 mil, 2 mil e 20, você tem cenários completamente diferentes. De remuneração para os profissionais de propaganda, começando pela remuneração. A remuneração da década de 70, 80 era infinitamente maior do que da década de 90 e 2 mil, que é infinitamente maior do que da década atual. Então é um negócio que mudou muito, ficou mais técnico, mas eu, por exemplo, preciso de muito mais time para entregar a mesma coisa, desculpa, que eu entregava na década de 90. Porque eu tinha três veículos de comunicação, rádio, revista, bom, quatro, rádio, revista, jornal e TV. Hoje eu tenho 200. Então, óbvio, se eu contar como global, eu tenho o Google, eu tenho a meta, eu tenho mais, sei lá, dois, três, quatro, o O, blá, 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 mas abriu-se, né? Vamos dizer, naquela época era legal você fazer cinema, porque era cool, e era legal você usar a mídia exterior quando você não tinha dinheiro. Hoje a mídia exterior profissionalizada nas grandes cidades é infinitamente inferior ao resultado do que tinha antes. Então é muito difícil para qualquer profissional transitar por essas décadas. E eu vivi isso tudo, né? E é engraçado, porque alguns dos profissionais que se aposentaram de grandes veículos, muitos são amigos, tanto o Record, quanto o Globo, e pessoas que... Alguns almoços de despedida foram comigo. E é engraçado, porque eram profissionais de 60 e poucos anos de idade contra um profissional de 30, 30 e poucos anos de idade. E eu, como eu tenho um restaurante na agência, eu chamava esses caras porque eles ficaram amigos. Mas eles falavam assim, eles falavam, Fabinho, vou deixar para você. Se ele estiver assistindo, ele vai saber quem é. Eu vou deixar para você. Esse negócio aqui já não é mais para mim. Porque o nível de complexidade fica absurdo. E até para o cara da TV pagar os custos, a gente vê o que está acontecendo com a Rede Globo, quem manda na Rede Globo hoje é o financeiro. Entendeu? Então eles estão acertando a Globo com uma... Um ponto de equilíbrio para o negócio saudável. Porque em uma década o negócio veio para baixo. Como é que vocês olham, Fabio? Eu converso com muitos profissionais da área de comunicação e eu sempre uma pergunta que inevitavelmente eu acabo fazendo até para entender como é que você vê isso e entender um pouco do que se passa na cabeça desses profissionais é como é que você vê esses marqueteiros digitais de plantão depois que esse termo marketing digital ganhou força principalmente na última década. Porque foi ali 2013 para cá que esse termo alavancou. Como é que vocês acabam olhando para isso? Sorriso já diz muito. Eu sou um profissional um pouco mais polêmico porque é assim eu tive que aprender eu prefiro aprender tudo antes de... Eu aprendo junto com o time mesmo depois desses anos todos para que eu possa dar opinião em alguma coisa. Então a primeira coisa é a gente viveu na década também fazendo de novo esse contraponto na década de 2010 2015 aquela coisa do profissional que chegava na minha frente falava bonito para caramba e eu falava assim ó tem alguma coisa aqui que eu não sei que é muito forte muito muito incrível hoje totalmente subjetivo é exato e esses profissionais é interessante porque vários profissionais que passaram por mim que falavam de futurologia e traziam coisas são profissionais que deram palestras absurdamente incríveis mas não conseguiam me entregar nada e foram meus diretores de planejamento na teoria era sensacional na prática não se aplica não não se aplicava né agora isso nessa década mas eu acho que o mais importante a gente entender é muito simples fazer não tem dificuldade o problema é que a nossa mão de obra ela é balizada por baixo mas falar que você precisa de um marqueteiro de plantão especialista nesse negócio não a gente tem lá 30 especialistas e são é uma equipe coesa que consegue fazer o trabalho sem essa coisa dos holofotes né porque no final é um processo esse negócio você tem que fazer o processo direitinho e parte do processo é muito simples mas ela requer uma estrutura organizacional para que você faça as coisas certas faça no horário certo faça com o dinheiro certo e etc eu acho que o grande problema que se tem hoje com esses marqueteiros de plantão é que virou holofote venda de curso etc para coisas que hoje tem gratuito em qualquer lugar você consegue aprender mas o grande outro problema que aconteceu é as empresas tentaram internalizar esse negócio por ser simples com zero conhecimento com zero conhecimento então não ficou tão simples assim e outra se tornou um monstro é e outra um profissional que faz uma marca só não faz nada porque ele aprende sobre um ambiente só então sobre um nicho eu nesse momento achei até que meu negócio ia acabar eu falei assim eu preciso me virar porque esse negócio é tão simples que meu negócio vai acabar mas por outro lado é tão simples mas você tem nuances e aprendizados muito então você fala assim nossa esse negócio é um bicho de sete cabeças eu preciso de um marqueteiro que vai me cobrar uma tonelada de dinheiro não você precisa de uma equipe trabalhando pra engrenagem rodar e se eu tenho um negócio pequeno não precisa nem de uma equipe eu posso ter um profissional ou dois ou três agora é uma engrenagem é conteúdo todo dia é conteúdo em vários lugares é você fazer um pouco de colchão vários formatos de conteúdo vários formatos porque no final é assim que eu falo pras pessoas num mercado 100% online você precisa tecnicamente rodar pra você vender mas quando você tem um mercado indústria ou mercado fora do online se você tem alguns segmentos por exemplo mercado predominante off não é online é off exato pega por exemplo brinquedos ou pega farmácia medicamentos eu não tenho os números atuais mas eu vou dar um chute próximo que o mercado de medicamentos deve tá vendendo 10 12% online mercado de brinquedos deve tá vendendo 15% online aí você fala assim bom você precisa fazer o que você precisa ter um colchão pra que o seu produto seja bom eu tenho depoimentos eu tenho que o produto é confiável eu preciso rechear de conteúdo o mercado online principalmente de lançamentos mas é quando você fala assim não eu só preciso fazer a técnica eu preciso lá pega lá eu vou fazer meu anuncinho eu vou fazer o meu link patrocinado sei lá tanto faz que eu for fazer é eu vou ter um resultado proporcional ao meu esforço só que pra você ter um resultado mais robusto você tem um esqueci a palavra agora mas você tem que trabalhar em 10 frentes e aí você precisa realmente de profissionais como a RAI tem ou como a gente tem no grupo que que transformam esse ambiente esse esqueci de novo a palavra é transformam esse todos esses todos esses pontos esse ambiente multidisciplinar multidisciplinar é uma coisa que funciona que roda que eu tenho uma coisa bem criada não adianta o profissional também achar olha não preciso mais de criatividade eu posso pegar um um chat GPT de tem vários agora esqueci os nomes de layout que eu vou resolver minha vida não resolve não resolve então esse é o ponto é ele facilita a tua vida mas não resolve a tua vida não resolve porque não adianta eu não acredito em em propaganda ou comunicação mesmo que seja online sem criatividade eu não acredito em conteúdo sem criatividade e porque senão todo mundo venderia igual e aí é uma questão né você fica pensando assim se todas essas ferramentas forem resolver a nossa vida é não tem mercado pra todo mundo é meio é meio carro elétrico no Brasil eu acho interessante eu escutei outro dia tava tava conversando as pessoas falando assim o chat GPT vai tirar o emprego de muita gente eu não acredito nisso eu acredito que ele vai tirar o emprego de quem não souber utilizá-lo né então não é necessariamente que ele vai tirar o emprego de muita gente quantas e quantas tecnologias principalmente se a gente pegar 70, 80, 90, 2000, 2000 e 10 até 2020 que nós estávamos falando aqui quantas coisas mudaram de lá pra cá e continua todo mundo trabalhando cada um arrumou o seu caminho arrumou a sua forma então não acredito e falta profissional no mercado exatamente é isso mas eu vejo que existem ciclos nesse processo a gente pode dizer que na última década o marketing meio que virou um certo commodity nesse sentido ou não tanto não acredito eu acho que quem acredita que o marketing virou commodity erra muito e eu acho que eu vou falar eu no início da sei lá de 15 a 17 o mercado achou que era commodity né eu acho que o empresário e eu visitei algumas in-houses que são estruturas de propaganda criadas dentro das empresas visitei essas in-houses e a maioria das empresas estava errando e errando e errando e errando então se a gente acreditar nisso é o que eu falo para os meus clientes ou falei no passado não existe mais agência de propaganda e mesmo que a agência de propaganda ou que já não é uma agência de propaganda a gente já não é há muito tempo o formato do negócio já é muito diferente mas os clientes não viveriam sem uma estrutura parecida com a nossa para grande parte das coisas obviamente se eu quiser fazer um post patrocinado eu posso ir lá no Meta eu vou lá no Business eu faço e tudo bem agora de novo a gente tem um ambiente muito maior que esse a gente tem existe um mundo além disso muito além disso então erra na minha opinião muito quem fala que virou commodity não virou agora a técnica do e-commerce é commodity só que tem um problema a inteligência por trás você precisa do profissional certo perfeito é isso porque vamos lá até eu fechar eu falei vários anos eu tenho uma gerente de mídia online comigo já há alguns anos e eu falei antes dela eu troquei no mesmo ano seis vezes então se eu troquei seis vezes que tem um mercado é uma dor do mercado é uma dor do mercado agora a minha dor eu não tenho mais mas já tentaram me roubar ela de mim vinte vezes então é isso então não é uma verdade mesmo comoditizar porque até você conseguir o profissional certo se o profissional certo estiver lá não é mais commodity você tem o cara lá que está com inteligência na mão se ele está fazendo café com leite feijão com arroz eu realmente acho que tem um café com leite feijão com arroz pelo menos setenta por cento do processo é até porque é processo é processo mas não é tão fácil sim é aquela história ele não é simples e ele precisa de uma inteligência por trás para conseguir fazer esse processo rodar e rodar de maneira principalmente que ele entregue o que o cliente está esperando lá na ponta que é o tal do ROI do investimento como é que você observa isso e defende por exemplo hoje que o cara tem que ir para a televisão e ele não tem que ir para o digital uma vez que eu tenho cem por cento de metrificação no digital e na televisão eu consigo até medir mas não consigo medir com tanta precisão como é que você defende esses canais então primeira coisa que é muito complicado e aí eu vou fazer uma provocação e assim a gente pode achar algumas vírgulas mas no ambiente global é isso mesmo não se constrói marca no ambiente online então isso é extremamente vamos dizer alguns vão me tacar pedra aqui é o que eu ia te falar esse é um tema polêmico é vamos me tacar pedra mas mas vamos lá eu peço realmente me lembra de uma marca que foi criada eu gosto de ouvir pontos de vista não existe você fala assim não mas quem é que foi criado aí você vai falar de marcas de luxo marcas de luxo a Louis Vuitton continua a Louis Vuitton as marcas a Apple continua a Apple e aí não é de luxo etc XPTO mas você vai comprar um relógio lá é de luxo você tem um baita relógio quando você tem um produto que equivale a praticamente o triplo do preço do que 90% da população brasileira ganha posso dizer que é de luxo não é isso e outra e vamos pensar que um Apple Watch você tem 200 cópias por um décimo do preço sei lá um quinto do preço então você compra você compra essa marca porque você confia porque eles foram precursores de tecnologia eles construíram uma história e eles usaram inclusive a televisão para construir se você pegar o primeiro filme da Apple tem um storytelling em cima disso um storytelling grande em cima da maçã da quebra de paradigma inclusive aquele velho filme deles que fala dos grandes líderes mundiais é incrível aquilo lá é vamos pegar roupa vamos pegar marcas de marcas globais como eu falei Louis Vuitton Gucci Prada etc existe uma marca que entrou agora que chama Moncler que é uma marca que agora tem mas de novo é uma marca nova e quando e assim é vamos lá ah legal essas marcas se constroem em cima do estilista como a Yves Saint Laurent como a como a outras né agora não vou lembrar de todas mas se você for pensar de novo é todas as marcas eu estava falando com um cara de mercado automotivo é qual é o qual é a marca de luxo de carro que nasceu nos últimos 10 anos nenhuma é qual é a marca de luxo não tem então assim nós temos um problema na verdade a televisão para mim ela funciona para duas coisas primeiro construção de marca e eu acho que o Itaú está voltando agora por exemplo com o Hamilton e está voltando para a coisa construção de marca a gente vê o movimento que o Itaú está fazendo não é um movimento de quebra de paradigma no online como eles perderam um cliente para caramba não é para atrair correntista nesse primeiro momento não é é construção de marca se você olha para clientes meus agora e vamos falar eu tenho girafas por exemplo girafas performa na televisão e assim eu entrei nos girafas os girafas tinham saído quase completamente do ambiente de TV e a gente a gente convenceu eles a voltarem para esse ambiente hoje talvez 80% do investimento deles seja TV ninguém coloca dinheiro onde o resultado não vem então claro tem que saber fazer né a gente o meu maior diferencial como profissional é usar bem o dinheiro de todo mundo e eu acho que nós como profissionais de comunicação temos que falar para eles olha no seu caso é 100% do ambiente digital no seu caso é 30% no seu caso é 50% no seu caso é 100% no seu caso este veículo que é um veículo muito pequeno o jornal é um veículo muito pequeno vale a pena nesse caso específico no outro caso não vale então a gente como especialista global consegue direcionar voltando ao assunto a televisão dá resultados sim dependendo para que ou agora vou entrar com uma outra campanha muito interessante com o Rubinho Barrichello vocês vão acompanhar é que eu ainda não posso falar aqui mas e talvez quando o podcast for por hora já vai estar já tenha saído já tenha saído mas é uma campanha que também a empresa não está acostumada a fazer televisão eu falei no caso de vocês com este com este produto que vocês estão lançando a gente tem que ir para a televisão por quê? porque o Brasil é um país inclusivo então o país que o Big Brother ainda depois de 30 anos está no maior canal de TV do Brasil e nenhum lugar do mundo tem e fazendo estardalhaço de audiência isso e olha eu vou falar que eu já patrocinei o Big Brother algumas vezes é e todas as vezes o resultado foi absurdamente incrível com todo o medo que eu tenho dos haters e tudo mais então é técnico esse negócio entendeu quando a gente foi fazer um The Voice para Copenhagen por exemplo que já foi meu cliente durante muitos anos a gente teve um senhor resultado então depende do que você vai fazer e a televisão você fala assim ah não mas a televisão caiu pouca gente vê o cabo um pouco mais a TV aberta não se eu não me engano é 95% de penetração era 99 caiu 4% e quanto tem de penetração no online os mesmos 95% então a gente tem uma coisa você tem um mercado dividido a gente tem um ambiente técnico a televisão serve para uma coisa o rádio serve para outra o outdoor para outra o Google para outra o Face para outra o Instagram para outra o TikTok para outra e assim por diante Fábio vocês tem algum processo específico na agência para conseguir de uma certa forma se precaver de cancelamentos explico a gente vê recentemente algumas marcas que fizeram alguns comerciais e não tomaram certos cuidados então estou fazendo um comercial inclusivo e só botei loirinho do olho azul e isso gerou nem vou falar da marca aqui para não gerar ibope exposição mas assim de uma certa forma isso gerou um desconforto para a marca vocês tomam algum cuidado nesse sentido existe algum processo dentro da agência para falar assim olha vamos pensar sobre essa campanha que nós vamos fazer a seis mãos aqui se for o caso ou a seis mentes para que a gente não tenha um problema lá na frente serei polêmico novamente temem isso vocês temem isso ou não serei polêmico novamente bastante polêmico em relação a isso e entendam de um jeito que eu acredito eu costumo dizer assim coloquem amor nas palavras é eu sou vamos dizer o ambiente da agência é um ambiente por si só multirracial multissexual multitud então isso aí ok e a gente vive num mundo que cada vez mais a gente vai estimulando isso para as pessoas serem quanto mais livres possível etc mas isso vamos dizer já é hoje lugar comum talvez na década de 2000 não seria mas hoje é extremamente lugar comum então eu não tenho nada a falar sobre isso mas se a gente for pensar que todos os nossos comerciais a gente tem que falar só com esse público ou só com outro público porque vai fazer bem para a marca ou não vai fazer bem para a marca começa a ficar um pouco polêmico você não faz comercial porque eu tenho que ser de qualquer maneira eu tenho que ser multi eu não posso ser uno entendeu e eu tenho muitos clientes nossos também vamos dizer ou clientes que não estão com a gente nesse momento que falam assim não, mas eu quero uma pessoa assim assado, frito, temperado no meu comercial eu falei assim bom, mas esta pessoa representa um nicho ela não representa o todo então e as pessoas cada vez mais estão em caixinhas então eu sou eu digo que o ser humano evoluiu em uma série de aspectos mas tem um que não evolui ele continua a série tribal ele é tribal então ele vive em caixinhas então se eu coloco uma caixinha só eu tenho um problema pode fazer bem para a marca para uma parte do público mas e a outra e a gente vive num país 100% polarizado 50-50 então a questão toda é o equilíbrio entre essas partes nós temos que equilibrar não adianta eu querer dizer que a minha marca é boa para este nicho ou para esta tribo eu tenho que falar que a minha marca é boa para todo mundo então para esse cliente na época eu falei olha a gente estava colocando uma modelo plus size para uma marca grande de roupa e aí eu falei assim mas olha esta modelo não representa o todo então a discussão foi essa aí o cliente titubeou nesse sentido e falou não mas ela o nome dela é Má sei lá qual era o nome da menina e ela é muito legal eu falei eu não estou aqui para falar se ela é legal se ela não é legal não é pessoal não é pessoal eu só acho que você como cliente tem que colocar esse multi que eu falei agora dentro do seu comercial não adianta colocar só uma plus size tem que ter uma plus size uma com cara de modelinho um homem A um homem B uma trans tanto faz preciso diversificar mas eu preciso diversificar porque eu acho que a gente tem uma dificuldade muito grande de se enxergar né então assim é engraçado porque hoje de alguma forma ser hétero você também foi colocado você não precisa ficar falando que pode parecer ofensivo você foi colocado numa caixinha então da mesma forma que todo mundo está então agora a gente precisa colocar várias caixas então esse é o grande ponto e para você colocar num comercial antigo de 30 segundos todas essas caixas é impossível então claro que as discussões são acaloradas e claro que os nossos comerciais todos quando a gente fala tem pessoas que a gente tem essa pluralidade pluralidade de estilos e tudo mais isso é importantíssimo mas está cada vez mais difícil porque eu já tenho 15 vertentes né e eu não consigo colocar em 30 segundos e mesmo para o conteúdo online é muito maluco se você for pensar não eu vou fazer um conteúdo para essa tribo agora para essa agora para essa agora para essa eu tive a oportunidade de entrevistar uma vez no meu programa na Record o Washington Oliveto e ele é de uma genialidade assim você conversar com ele ele traz algumas coisas extremamente interessantes e ele estava comentando o processo criativo dele eu falei como é que funciona o processo criativo e ele lá explicando o processo dele criativo que não é um processo é criativo só por ser criativo já não é um processo é ele e ele contando assim de uma ocasião em que ele pensou na concepção de um comercial e deu um resultado completamente diferente e tanto positivo quanto negativo e eu gostaria de te provocar nesse sentido teve alguma coisa que vocês certamente já fizeram em algum momento que você pudesse compartilhar com a nossa audiência que teve uma concepção de um comercial quando ele foi para o ar deu algo infinitamente maior do que vocês imaginavam e também o contrário tem alguns exemplos nesse sentido tem um exemplo é assim é que eu graças ao barbudão lá de cima eu errei muito pouco na carreira não sei se por sorte ou por competência mas eu errei pouco eu lembro de um erro meu que é um dos dos erros que eu mais lembro que eu assim eu tinha o presidente de uma empresa tinha saído e ido para outra e me contratou ele me contratou para fazer uma para levantar um laboratório popular então é um laboratório como você tem o Einstein o Lavoisier sei lá os Delboni etc e eles falaram e eles me mostraram uma coisa na época eles me mostraram um exame de sangue custa 8 reais na época custava 8 reais então ele falou assim eu consigo vender o exame de sangue para todo mundo que está no SUS ninguém vai sair mais no SUS porque vai ter dinheiro para pagar 8 reais no exame de sangue estou colocando e eu conseguia fazer um exame de margem por 100 reais ou 50 ou 80 ou 200 algo popular mesmo mas eles tinham capacidade de lançar então o produto se você pensar era um produto muito bom sobre uma necessidade monstro de mercado necessidade monstro eu olhei para aquilo e falei assim esse negócio vai acontecer vai bombar e e aí vamos dizer o presidente da empresa chegou para mim e falou assim eu quero vou colocar merchandising nesse negócio e a gente vai colocar merchandising em todos os lugares e eu vou preparar minhas PAs para receber ligação e tudo mais e a gente foi andando 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 até o momento que ele falou assim mas a gente por lei não pode falar preço não pode falar que o exame custa 8 nem 12 nem 15 nem 20 acho que vai funcionar porque porque se eu falo você pode pagar vem aqui no meu site olha o preço porque assim tem muito empreendedor que não estava nem aí para isso mas como era uma empresa muito grande eles se preocuparam muito com isso e o que aconteceu basicamente é que deu água não deu resultado algum por quê? e a gente fez a técnica de mídia perfeita todo mundo envolvido estava bom a qualidade do conteúdo era boa mas não aconteceu por uma questão as pessoas não tiveram naquele momento a capacidade de entender que eles realmente podiam pagar e como a gente não podia falar quanto custa deu água não entende ninguém entendeu e não funcionou e o cara foi demitido e eu também as consequências as consequências são rápidas porque no final das contas é o Roy é o Roy é o Roy e nem ele nem eu acreditávamos que não ia acontecer mas primeiro o nome do laboratório eles escolheram o nome errado para representar esse e eu falei para eles 20 vezes porque o brasileiro médio não sabia falar o nome do laboratório isso é uma coisa muito complicada para o público principalmente que quer atingir exato e para o público que já acostumava consumir esse laboratório já era difícil para o público mais simples era impossível e aí a gente entra na outra questão que é o preço realmente as pessoas falam assim isso aqui não é para mim eu não vou poder pagar mas o exame custava 8 reais mas eu não podia falar nem me dar o trabalho de procurar ou seja você pode ter uma excelente verba mas dependendo do produto e das restrições que o mercado impõe aquele produto nem sempre ele vai dar certo eu vou usar suas palavras vai dar água vai dar água e agora eu estou com outro processo não tão parecido com esse que eu estou lançando daqui a algumas semanas e aí a minha preocupação é com cada detalhe então primeiro eu fui pesquisar para ver qual era a receptividade do público sobre o produto como o produto ia ser como eu precisava falar do produto para ele ser bem claro eu testei tudo antes de ir como eu agora faço direto e a gente vai com tranquilidade tanto que vamos dizer esse cliente me contratou para dar uma consultoria primeiro que eu dei a consultoria para ele pós consultoria decidimos em conjunto que nós vamos para uma campanha de TV grande com produto muito forte para uma rede média com muita perspectiva de crescimento e o produto é incrível mesmo então eu me cerquei de todas as possibilidades de dar errado e a gente está seguindo nossa cartilinha para não errar nada perspectivas bem alinhadas super alinhadas cara que papo sensacional quero te agradecer a presença aqui no podcast certamente trouxe bastante insight para quem está nos assistindo e é exatamente isso que a gente espera no podcast pessoas assim como você que agregam com a essência com o que de fato acontece no dia a dia obrigado pela tua presença aqui legal obrigado vocês vou só fazer o meu comercial aqui da Rai se vocês precisarem da gente é só buscar o rai.com.br para a gente poder ajudar vocês médias empresas e grandes empresas a gente tem bastante clientes e a gente aposta muito junto com empresas que vão criar uma relação longa a gente tem relações de 20 anos com clientes temos relações bastante longas também legal para vocês conhecerem o hotel que eu adquiri há 3 anos e estou criando uma coisa bem diferente lá é só entrar no Instagram horthotel tem alguns perfis que são falsos então tem que olhar o perfil que tem perto de 200 mil seguidores a gente vai fazer diferente vai colocar aqui o teu contato abaixo do vídeo e o contato do hotel então não tem erro só pegar esses contatos que estão aqui na descrição do vídeo ótimo e aí vocês conhecem o hotel e quem quiser ir a gente vai estar lá e a gente pode conversar um pouquinho sobre tanto propaganda quanto hotelaria que são os dois assuntos agora que eu estou draivando ok esse foi mais um podcast lucro certo então lembrando que a V4 Company é a maior assessoria de marketing do Brasil e é quem patrocina este podcast então todos os contatos do Fábio da Rai e também do hotel estão embaixo aqui da descrição desse vídeo e a gente se vê no próximo podcast até lá e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma